Incansável, o super-herói brasileiro Joaquim Barbosa não esmorece diante dos malfeitores e rebate dentro da lei e da ordem todas as investidas dos mensaleiros. Barbosa tem toda razão, não se pode eternizar o processo do mensalão sob pena de levar a justiça brasileira ao total descrédito. O embargo infringente seria uma mera repetição do julgamento, uma vez que seria apreciado pelos mesmos ministros que julgaram o mensalão. Além disso, na hierarquia do direito, o regimento que permitia os embargos está abaixo da lei que rege as ações do Supremo. Os mensaleiros vão espernear e alegar cerceamento de defesa? Esquecem eles que a ampla defesa é ampla, mas tem limite.